Boa tarde, vamos dar início a estudar de Santar com três intervenções. Uma, não sei se vocês têm dois programas, creio que eu ia entrar, porque eles estavam distribuídos em problemas básicos. Uma, e a primeira vai ser a do Dr. António Mildes Silva, Unidades Ingeniadas, Unidades Ingeniadas, Justo aqui, eu vou dar um discurso de ocupar, porque nós temos que ter a cota do professor Alvarez Campion, que nós estamos a chegar, e finalmente, o que eu irá com a do Dr. Riberto Silva, já sendo aqui de mim, e depois teremos o debate final. André, eu queria um outro, a sentar-me, para dar início. Boa tarde a todos, estão a ouvir bem, a professora. O tema que quero partilhar convosco, é que, necessitados, neste artigo, na lésbica do Eduardo, recebe-se um março de muitos, também interessados de eles há muito tempo, e que, de algum lado, tenta fazer uma conta que entre a Arteologia, que é a Arte-Lulação, o Trabalho Municipal, e a Antropologia. O empréstimo, no tipo, exclusivo, bem-vindo que está a graça, sobre o que, na frente, as nacionalidades do problema, servir-nos a de ex-condutor, para algumas coleções, sobre a questão de identidade, e a etnicidade, dos povos antigos, nas histórias clássicas, e na epigrafia do Noroeste do Penisular. Na verdade, mais do que a Arteologia, é o olhar de estrangeiros, que os comenta, e os senhores populacionais. Na maior parte dos casos, indicamos, A, O modo como as comunidades antigas, se existiam na forma como as imaginámos, se auto-identificavam, e imaginavam, assim próprias, como o antigo distinto dos visitos. B, o modo como os invasores, logo à administração mundial, os reconheceram e imaginaram, imaginando o que eles convidávamos atrás por se referir. E, naturalmente, a nossa própria concepção, claramente também imaginária, sobre esse passado, tão distante e tão estrangeiro, mudado justamente da expressão de árvores. Estes apontamentos inserem-se assim num projeto, o Beste, de uma certa pano-antrologia cultural, feita no quadro da história antiga de teatro-antrologia como pano-de-souro. Como lembrou o Cristiano Cristiança, entre os últimos séculos da Idade do Féu e os primeiros da denunciação romana, podemos, pela primeira vez, nomear, graças aos escritores greco-latinos, algumas das entidades coletivas, o arco-mófido de Anteúrpio. Desde então, determinados romanos, seguramente não todos, nem sequer provavelmente a maioria, puderam dignar-se por um apelativo, aparentemente próximo, ainda que traduzido em grego ou latim, do modo como essas comunidades se auto-identificaram ou eram dignadas pelos seus pais, ainda que tal, nem sempre possa ter sucedido com esta linha grande. Nomeado que os povos, chamemos assim por mera conveniência, sem que este termo tenha um sentido além do convencional e do seu segundo, de pronto, os membros autores atribuíram alguns, mais destacados, por qualquer razão, certas características. E, por exemplo, temos aqui, como é preciso ler, uma conhecida descrição de Stravão, sobre um militar, um militar nos montamentos do próprio definido, portanto, são três bem conhecidos. Características físicas, rurais, organização ou modos de vida. E, até, em certos casos, essas identidades foram objeto de figuração, ainda que merem atendido em uma arte de defiabilidade discutível. Este é o Arco Romano de França, o Arco Capron-Gran, com uma série de figurações, uma das quais, eventualmente, com proposta de uma autora espanhola, poderá corresponder a um valeiro. No que respeita ao Reino-Oeste da Península América, o nosso arco tecnológico vai, estericamente, do século II antes da nossa era ao século II, apenas para situar sete ou dois lados que visitamos. E relaciona-se com o processo de conquista o estabelecimento de um divino romano que culminaria, em desamego a ser, como sabemos, com a submissão de mundos resistentes, câmeros e estudos, completando o poder da espalha do mar. Devo, por essa altura, graças às fontes literárias, a que mais aliás faremos menção a esse talhado, e também aos documentos imigráticos, referência a perto de três decenas de entidades coeridas, ou grupos de população, com a resígnia de comunidades, apenas no território do nosso país, a norte do Rio. As tentativas de implantar cartográficamente esses pobres, no que eu defino na Polini, pobres, não exatamente no que eu defino, no sentido atual, de atribuídos um território mais ou menos preciso, um povoado capital, tem largamente ocupado diversos arqueólogos historiadores da Antiguidade, como quando o peso desmiu-se às redes escritas até à exaustão, cruzando-os com dados bibliográficos e, tanto quanto possível, com o que se sabe, na rede de povoamento e a suposta era de cunha dos 8º grados de idade feira de família. Ainda que há outros ensaios desde a representações a risco em propósitos índices físicos, à editorialidade destas comunidades proto-históricas, outros são mais potentes e, provavelmente, mais acertados em náculos desenhados, pois, como lembra também a avançar a propósito dos reinos pré-modernos, que se eram muitas vezes, citámos, decididos por centros, as fronteiras eram porosas e indistintas e as sobrarias desbatiam-se interceptivamente umas das outras, principalmente assim. Todavia, na medida que se sabe todo nesta intervenção, discutir a cartografia e os limites dessas entidades coletivas, tomaremos um destes grupos, um bocado de análise de Calaérico. Comunidade que, julgamos bem, habitaria à base norte da Foz do Louro, como nos encontrámos, porém, para o que temos de modo, poderiam de igualmente destionários de Braca e do Límite e outros, com pequenas diferenças de fundamentação deste grupo. Em boa data, não sabemos muito sobre Calaérico, e o mesmo pode dizer-se, aliás, da generalidade dos destantes grupos de população. São mencionados pela primeira vez no século I, especialmente a propósito de eventos que tiveram lugar no século I antes, pelos anos de 138 e 137 a. da nossa era. Nessa altura, um episódio final designado às Guerras Militares, o cónsul Romano, Décimo de Límites, empreendeu uma campanha militar ao norte do nosso aporte de Vitória, contrapassando o Rio de Janeiro, o Rio de Lima e chegando ao Límite. Ficou mais famosa a Travessia do Lima, por ali ter tido lugar o episódio do Rio de Janeiro, parando de uma corte escondidária, tanto como o exército em transcorro sociático, pela suposta similitude do seu nome e aspecto, com voletes, bonito, corrido, esquecimento, que faria esquecer origens do passado a quem vence das suas águas. Entre outros critérios bélicos, relatados por Guiar, Humana e outros autores, importo-nos aqui o confronto, mencionado apenas por Paulo Osso, escritor do século V, que terá morrido nas ideações do Rio de Janeiro em julho do arco de 137. Segundo esta informação, as trocas romanas têm sido batido em dura freca com um infectivo de 60 mil galéicos, tendo liquidado frequentemente e feito pelo menos 6 mil galéicos. Se é assimilar esta fonte, o facto e a espreita de Estado é que, de regressado ao Roma, produtos celebrou, com pouco em circunstância, o triunfo, sendo desde então o denominado como produtos calaicos, como era comum, os generais triunfantes adjetivarem o seu nome como o epícodo dos povos conquistados. O nome dos povos indígenas foi claramente infracionado. Mesmo considerando, como fazem a maior parte de autor do lego, o seu poético coletivo de calaicos estaria com uma verdadeira confunderação de povos indígenas. E a própria expressão da batalha, que escapou às fontes mais próximos dos eventos, é bastante culinante. Com o tempo dobrado, as sombrações do triunfo em Roma requeriam, por norma, que se eliminassem pelo menos 5 mil inimigos do povo humano. E a circunstância de 10 mil galéicos, a ser patrocinada por um conhecido poeta e álbum teatral, como que os áticos são ácticos, que gizou os versos que tornaram no tempo o mandato a ligar em Roma a celebrar-se em limitar, e terá escrito uma peça de álbum sobre o evento, parece ter tido significativa responsabilidade da graça. Irmos em outros detalhes, e não sendo claro sequer as consequências daquela campanha militar para a efetiva submissão dos povos de além do outro, aqui entram-me na história, praticamente pela primeira vez, os calaicos, os quais, não obstante por um nível zero militar, teriam destino mais amplo e mais sobrado, como veríamos. A questão que lhes interessa agora, porém, pode ser enunciada da seguinte forma. De que falámos quando falámos de calaico, e tal recomenda que se reapreciem as fontes, sobretudo literárias, no seu contexto temporal e cultural, mas antes, esclareçado como aparenta a ampliabilidade de nome do outro. Na verdade, este nome ético, calaico, é bastante recorrente às fontes anticas, que se lembra que, na maior parte do estado, como memória dos feitos militares do mundo. E conhecemos com segurança os seus pássaros de um braço mais abrangente, muitas vezes confundido, aliás, com o mundo de estrutura das três atrasórias. Todavia, a literatura arqueológica acerta na evidência de dois patamelares pornológicos e espaciales, como os primitivos de calaico, ensaiaram a existência, aparentemente ideia, ao invasco da Romana, e fiquem décimos de unidos brutos a desenvolver o nome do equilíbrio. E, correspondendo à mais ampla entidade etno-histórica, para uma estrutura de criação romana, que definia Gerardo Pera Menal, acaba-se a partir de moedas libertadas em Roma, sempre matizou o seu escudo na Caetra. Vemos aqui, são duas, portanto, são emissões de talha republicana, conhecidas com as moedas da Caetra, que representavam, segundo o descrito dos altos antigos, o escudo que usariam, os povos menores, o escudo redondo, pequeno e estudo dos altos. Portanto, esta moeda foi distribuída, claramente, com evidentes de intuito e de intuitos propagandistas. E não só aparece a moeda de cipar do anaculismo, como aparece em monumentos de abona, portanto, colocamos aqui esse exemplo da Porta Afrodíseas. E o primeiro livro de Marcos de Varanda viajou até a Rolso Vasco em Porta Afrodíseas. Um símbolo mais fundamental, mas, olha, tal. Este complexo monumental, na atual, dentro do dia, portanto, Afrodíseas, é uma construção guiada do século I, guiada-se na metade do século I, uma espécie de porte, onde unas que se indicava depois de um tempo, indicava-se a Afrodíseas. E, como decoração, tinha um conjunto de elementos segurativos alusível a treze povos, a treze étne, isto é em grego, portanto, que teriam sido eliminados por alguns. O que é curioso, e que se conservou, aparece-nos a base, portanto, de uma destas segurações, referida ao ebonos calaicos. Portanto, os calaicos, nessa altura, eram pedidos como o povo informático, o povo conquistado a fazer em Espanha, e, evidentemente, os visitados teriam dado mais bruto, não sei se isso pode dizer, durante mais árvores, com certos povos que só tiveram, etc. Portanto, há aqui uma parte de intenção propagandística dirigida aos filhos da lei, portanto, tal de ter o povo das Baixas do Novo, depois ampliado pelo Noroeste, como o grande povo, portanto, bruto e humano, depois de todos os lugares. Ou seja, segundo a visão de vários filhotos, especialmente a partir da deforça de seu autor, Gerardo Pereira, o etnão Pai, originalmente aplicado ao extremo da infeclidade do Béfico de Mio Grupo e historiologia e das escrituras do Douro, seria estendido, a partir do século I antes da nossa era, aos povos da maior parte do Noroeste da Israel, certamente por iniciativa das autoridades romanas, do que naturalmente o é nos escritores coelhos, os quais, na suponatíssima maioria, mencionam-nos calaico e piccalaicos, quer dizer, neste sentido amplo, coreográfico. A que será devido a esta segunda anetronogénese calaica, na expressão ainda desejado creio? Talvez arranjou-se imediatamente práticas e de ordem administrativa, como aconteceu com outros conglomerados antigos associados sob o único nome, pelos Itálios e os Saltibellos. Estes números, aliás, claramente inventados pelos conquistadores, mas que, algumas gerações depois, se alcançavam já dessa forma. Mas está bem, sem dúvida, a fator de ordem política e propaganda imperial, ainda carregue ou informal da Galéquia, só muito mais tarde ganhasse personalidade administrativa numa área de Espanha. A Galéquia, como província, só nos finais do século XVI, quando influenciaram, portanto, ganhou essa autonomia administrativa, que já teria antes de forma um bocadinho mais importante. A questão crucial é perceber até quando existiam, com comunidade própria, os calaico-primitivos, identificados no século II antes da nossa era, e, a partir do momento, a sua identidade se demoiu, se foi o caso, na Grande Calaéquia. Ora, nos começos da década de 70 do século I da nossa era, quando o Plínio Veio, que foi procurador na Transponência, aproveitando as informações para a sua história cultural, sobreviveriam ainda, uma vez que a sua equímitas é orientada, entre outras, na região do Metrodomíaco. Quer dizer, ao mesmo tempo que a Galéquia estava já informalmente assumida como região administrativa informal, desde o tempo de Agosto, uma espécie de abenço de autoridade, depois da província da Provence, com coentos, portanto, os coentos, coentos, certo, profissional restaurado, eram comunidade de iniciativas entre síntomas, entre síntomas, da mais pequena e da maior província, com coentos e particularidades próprias. Ainda havia, nessa altura, alguns, uma comunidade organizada que remontava à escala épica primitiva, ou escala épica propriamente vivos. Todavia, deve dizer-se, esta menção do naturalista não não é um estímulo em interpretação consensual, uma vez que é um município claramente individuo a aquele povo enquanto imitas, pois todos os textos autores falam de Galéicos como o sentindo lá, o levo, ou o levo da memória histórica dos conheços da conquista romana de Noroeste. Sem que este necessário discurso histórico, para especificar que falámos a unir aos galéicos, agradecê-los às fontes literárias. Como observado pelo início, graças à explícita grega-alentina, logámos o modelo de pedagogismo de povos, que podem conflacionar-se com as sociedades proto-históricas europeias, dentro dos finais do primeiro milênio antes da nossa era e do primeiro século da população romana. Tais fontes, porém, são algo escassas e bastante abertidas para o Noroeste princípio do ano. Por outro lado, como é sabido, constituem sempre narrativas de terceiros sobre comunidades águas, praticamente mudas, e cuja descrita de si teve de adivinhar no olhar do visitante ou nas materialidades que restam à análise aqui longe. Dos textos e roteios mais antigos sobre a comunidade do Noroeste, encontramos, além da enumeração dos acidentes geográficos, começando com a descrição dos outros contornos e da linha de lesteira, apontando os seus agentes, os seus costumes, com séries detalhes, que já vimos há pouco passagens de salão, mais ou menos antigos com os quais, a crescente informação, a leitura das obras estaria entendida como mais agradável. Ultrapassado a interpretação ainda mais um género e imediatistas, destas descrições proto-etnográficas, por vezes, tanto comigo de sugestivas, a historiografia moderna acerta-se das fontes com maior aparência, consciente de que a percepção das profundas autoridades culturais por parte dos informadores antigos, igualmente o desafiou a adaptar as fórmulas relativas a uma imediativa de interpretar a interpretação, como forma de enviar a apresentação, de modo credível, anúncios, crenças ou costumes, que não poderiam deixar de entender como isóticos, quanto de vista que tem sido uma das principais ferramentas ergonómicas para novas virturas nas primeiras descrições dos escritórios literários, do I, do Centro de Segundários de Cristo, ou um pouco mais tarde, do menor Piesco, começam por emergir as entidades religiais macro-étricas, como se chamam de erros e róticos, certamente conglomerados de entidades éticas de nós, como os utilitários, inicialmente distribuídos por todo o terço de lápis da imédia, e só depois, como amados de acontecimentos de conhecimentos de oráculo de autismo, teve notícia das entidades de nós. Implorados, em vários casos, se os entenólogos elencados nas fontes como representação desses bárbaros, rápidamente configurados por realidades culturais distintas, ainda que em lágrimas vidas fantasiosas, decorreram de autonomiação, ou se, porventura, foram atribuídos ou negociados até para necessidades de categorização por parte dos inventariantes ou inquilidores externos, como poderá ter acontecido, precisamente, com o escala ético, após a ampliação daquele operativo como etnónico regional. Considerado, então, o essencial nos é dado a acontecer sobre as entidades éticas autóctones, que nos usam quase exclusivamente de discursos de antigas erros ou étnicas, produzido no contexto do mundo humano sobre a proteção ibérica, ou seja, no quadro das relações de poderes ibéricas em que uma potência colonial e as comunidades submetidas, importa evitar pinturas primordialistas, isto é, porque as informações de Estrelão, Pino Veio e outros autores sobre determinados povos são fiáveis, tanto para a época em descrever, como para o momento anterior desses povos pré-irromanos. Pacto, que não vejo que possa fazer esse pacto interesse. Pelo contrário, a voltura e a reconfiguração psicológica, assim, decorrentes da conquista humana, terão tido, num espaço de imunidade da geração, consequências tais que fizeram emergir quadros sociais e étnicos bem distintos dos povos locais, gerando múltiplas situações referidas e a habilidade de identidade, novas identificações e quebra com a significação de certos de solidariedade primárias, ou seja, que vem de identificação com certas entidades coletivas, com os condivindos licenciais à incorporação de persona social e primária, por exemplo, sublinhamos a base de legitimação do Estatuto das lideranças locais, porventura, pós-lincalva, para novas redes hierárquicas, compostas de seu poder de comunicação. Não obstante, algo derá ter conhecido das identidades mais ancestrais daquelas comunidades, ainda que os estados industriais, permitindo, talvez, ativar uma nova cultura, com um valor aliado de novo, ou, talvez, não como homem, como elemento para uma certa resistência passiva, ou resiliência, por parte das comunidades nativas, como proposto por Rosález Moral. Ainda que a ressonância do termo resiliência tem na atualidade, possa-se escrever de forma bastante perfeita, o largo espectro das virtudes, adaptações, disputas e contribuídos, em relação com desejos de modificação plena, em circunstâncias mais ou menos conscientes e variáveis ao longo do tempo, que podem ter caracterizado o encontro em uma certa tradição, com uma certa vulnerabilidade, com mais para este termo, possível de gerar novas entrevistas e modalidades. Será, talvez, adequada a identificação destas realidades, como liberalização, criabilização ou similares, que lhe anteveremos, mas tais indicações não acrescentam necessariamente muito maior substância, se bem que sejam tentadores emparelhados, como instruções, ou gastos de literatura, como para o leito ao romano ou hispano ao romano. Poderíamos interpretar nesta linha, por exemplo, nesta linha de tal resiliência, a porturação de técnicas e padrões operativos da cerâmica estreja, que coexistiam com a louça do tipo romano, que encolheram o século I com o século II da nossa era? Talvez o grande desafio passe pela leitura das contas misterárias da época, na perspectiva antropológica da indescrição, como proposta por Merva Indestrática, ou seja, a de, citámos, mudar relações para discutir relações. Ideia ultimamente parafraseada, ou descrita, por João P. Cabral, é especificado que, citámos, toda a descrição da sua história, e ao mesmo tempo assume que o que está a ser contado, está a ser contado de novo, de uma outra maneira, de um outro respeito. Naturalmente, nesta visão contextual, haverá que refletir um pouco sobre a natureza de um gênero e das relações de poder e de ideologia ou ex-adaptivas e da própria sociedade provincial humana, a qual, em nada pode, reduzir-se como exemplos que pensou para as definições indígenas e indígenas entre humanos e indígenas. Nenhuma destas tecnologias convocas pode entender-se e descrever-se com clareza, sendo amplos, certamente, como numerados de identidades, com diversos patamares de nuances de integração e assimilações, conceitos pelos próprios cronáticos, mas que temos principalmente de entender em sentido e direcional. Ou seja, ensaiar-se a mesma leitura contextual dos autores que escreveram sobre o Noroeste, que será melhor me aproximar pelas sociedades provinciales para a Romana, devemos refletir sobre a natureza do domínio de Roma nesta região, não poder, também, enviar-nos completamente no debate sobre o tema da Romanização, que se vê desenvolver nas últimas décadas. No que respeita ao primeiro ponto, importa recordar que esta região integrava, na província romana da Espanha, o Estado sob domínio enquanto colónio e o Estado imperial fortemente centralizado e estruturado administrativamente de forma centrípeta, tal como estava, a que o governo das províncias usasse uma razoável liberdade, sendo que o poder e a ação do imperador, condicionado, condicionado, condicionado dos casos, faziam-se fazê-los quando necessário, enchendo com plena e total autoridade e poder sobre indivíduos e comunidades. Um excepcional para ter esse documento de gráfico, atesta também esta realidade. Trata-se de uma pequena tábua de bronze, uma pequena placa de bronze, encontrada em 1999, que é o Pierre Fleur, que registra dois épocos do imperador apóstolo, datado-se do reino do ano XV antes da nossa era, respeitantes a dois povos autóctonos da região. Este é o texto antigo, não vou começar novamente a traduzir, no essencial do documento, fala de dois povos e por seu contexto mais amplo. Os pai-me-obrigenses, que eram de gays, gays é mais relativamente ao povos, portanto, nos sujeitos mais infígores, portanto, da grande comunidade dos dos anos, e os I.O.B. e I.O.Q.I., se não querem dizer, da gays e I.B.U.R.I. Pronto, então tenho-se uma coisa interessante desta peça em bronze, que é o documento administrativo, o documento administrativo, o que é que percebemos aqui? Que, enfim, portanto, está no texto o seu contexto histórico. Portanto, entre 19 e 15 a 9, é o âmbito conquista, que termina a conquista de um âmbito noroeste, a submissão dos cantos, dos desastores. Portanto, entre 19 e 15, quando à frente da província trans-mediária, com a novidade que me traz aqui, está no estado do governador, os pai-me-obrigenses, de tal quem se usaram, foram expulsos do seu território original, de razões expulsivas, sendo nessas penas, sendo filhos de outro povo, dos Ayo-bra-yi-ai-ki, e Xandris, de Xandris da Norte, da maneira como as autoridades romanas punham e descunham dos povos da sua organização e das suas obediências locais, digamos assim. Entretanto, verificados-se, pelo quadro das regas cántaras, anteriores, os divos Ayo-bra-yi-ai-ki, tinham integrado os povos que se modelaram contra os romanos, enquanto os outros não teriam aderir desse movimento, e teriam um antidefiante na outra. Portanto, por um leito, por uma ordem da Ayo-bra-yi-ai-na-gona, neste Ayo-bra-yi-se, na altura Augusto, os pai-me-obrigueses estão recompensados, com inúvidades profetas, em relação às obrigações ou exigências do Parque de Recação Romana, de questões fiscais, ou de contribuir com homens, ou exércitos, ou o que fosse, sendo restituídos do ritmo original, todos os mesmos limites que tinham tido anteriormente. Logo no dia seguinte, e se for gravado na mesma placa, Augusto completou a sua decisão como correspondente penalização do outro povo, portanto, que se tinha arrumado contra a banda, informando que os fiéis, que os têm obrigações, que os primeiros que conseguiram agora ocupar os seus vitórios, cumprindo todas as suas variações, que está na época de vigor, mas como escusar. Portanto, isto é, então, um exemplo, portanto, para vermos como é que, tendo as províncias, certa liberdade, está na Roma, ou no Portugal, ou no Isto, não é? Portanto, poder-se sentir da forma mais discricionária possível. Portanto, quando vemos um povo que pensava que estava num sítio, não quer dizer que pudesse desaparecer. Bem, o outro lado, tendo território estrutural, que implicava, desde logo, a consideração de toda a propriedade terra, por definição, árabe, ou seja, pertença-te a Roma, no Noroeste, não foram fundadas colónias, no sentido de espírito do tempo, como sucedeu, por exemplo, nas atuais cidades de Santarém, Deja, ou Érica, para dar apenas exemplos a limitar. Daquilo ocorre o facto de que jogámos fundamental, que é um fraco, que fez-lhe um demográfico de indivíduos corais, que, antigamente, deveriam rumados, e fora não precisassem de ser da Roma capital, ou sequer da prisão capital. Com a exceção dos poucos ambientes urbados, Braca Augusta, Arca Flybe, tudo que sabemos, que é um dos alguns, e os outros, indenatavelmente limitares, permanentes, que é um pouco, como a Arquistropéria, que é um dos maiores. Esta situação parece propiciar, desde logo, uma marcada economia, entre os espaços urbanizados, de muitos padrões arquitetónicos e terráneos, e a estrutura, como o ambiente mais dispersa, desde que é assim visto. Se bem, que o barulado foi certamente tematizado, por uma rede de povoados intermédios, que é muito melhor conhecidos do território galego, mas que, de igual forma, existiam no Norte de Portugal. O padrão dos urbanos, que foi fundamental, em todos os aspectos, como elemento da propaganda imperial, e nomeadamente para a promoção, agenciada pelas autoridades humanas, daquela época, enquanto identidade comorável e regional. em quadrado, uma grande multiplicidade de povos e locais, entre os quais, como dissemos, os próprios A.E.C. originais. Exemplo maior desta política, foi voluntária dirigida a Ibarcá Augusta, entre os anos 6 a 2 antes da nossa era, isto é, com os anos após a ruptura da cidade, como uma inscrição jurídica, dedicada ao biológico, por uma entidade designada como aérea. Ora, Calaéquia, na cidade, não tinha ido nem qualquer estrutura jurídica administrativa, o que não mostra é que as realidades dos autores que têm comentado esta infígrafe, desaparecida, mas de existência segura, consideram que Calaéquia, a unidade ali, a tolerância pela Calaéquia, na expressão de Alain Canoar, pelos povos da religião, sendo inconstitível em homenagem que emanassem a comunidade indígena, pelo que só a vontade social da administração poderia tê-la no mundo. No portanto, ao tema da humanização, porém, é importante estudiar, tem tudo a ver com a questão das identidades e da prova das processões étnicas, a profunda mudança dos paradigmas teóricos, verificada ao longo do século passado e das décadas recentes, até que a incorporação dos debates acadêmicos no conhecimento mais generalizado tarda a ser proposto como é nem sempre. De facto, para um tal época ou mínimo dos tempos de Augusto, tornar-se romano para causar o tempo de um certo tempo de grego e russo, não gostaria, necessariamente, de usar um definido importado da maneira textual, ou resumir qualquer ignorante alimentar, em dia de festa, numa taça de terra sigilata que alguém estivesse numa cidade próxima. Provavelmente, a maior parte dos autóctones, com o tempo, passando a viver em casa no plano retornal, os atos de águas executadas, quem entendia o argumento ou o popular conjuncta, os lares, apagos, certezas, estranhos, que tampouco se consideravam romanos. Ainda, muitas e muitas vezes, chamemos romanizados aos populares indígenas, quando golem vestígios dessas formas de vida. Na verdade, a visão canónica, instituída pela monumental obra de Teodo Anonce, em meados de 19, das províncias do Pueblo Romano, e Estadouro, exatamente, trabalhos profundamente romanoscentes, de inspiração romana e nacionalista, que interpretava a urbanização como unidireccional, de cima para baixo, uma espécie de educação civilizacional dos povos bairros, tendo lá a prioridade, e ainda, há alguns anos, desejava os nossos manuais escolares do ensino básico. Eu tenho de ficar com as minhas filhas, mas não os encontremos. Acho que ela consta mais ou menos alto disto. Ainda, com as éticas, após a publicação das téticas de Montes, um historiador que fosse Teodo Colange, tenha voltadinhos e que o espírito do processo desça à cooperação, antecipando, em mais de um século, propostas a algumas novas contemporâneas, ao recuperar a agência e o tornar-se humano, graças ao processo de inulação social da oposição, com vista aos seus fatos sociais maiores motivos, maiores possibilidades ao direito de poder. O que o processo de Montes vivia já em 1975, embora também com um evidente espírito nacionalista, portanto, não houve da parte de Rona nenhuma política de simulação, nem de Rona nem de Rona teve um projeto específico para isso, sem Gala se transformou, não foi por vontade de Rona, foi por vontade de Gaulezes, portanto, Rona teria permitido continuar Gaulezes, pois quiseram ser humanos. Vamos dizer, algum exagero, estou aqui enunciando as teses, que só mais recentemente voltaram a ser fisioterapeutas e instituições. Mudanças de perspectiva significativa de como, décadas depois, já passaram.